Olá, boa noite, terça-feira 20 de outubro, seja bem-vindo e acompanhe comigo os destaques do jornal Bande Minas. 16 pessoas são presas por tráfico de drogas em Ribeirão das Neves, 10 são da mesma família. Com as temperaturas altas e a baixa umidade relativa do ar, várias doenças têm se tornado frequentes. A inadimplência cresce pelo quarto mês seguido, reflexo do aumento do desemprego e da inflação, mas também pode ser consequência da falta de planejamento na hora de comprar. E ainda, as expectativas dos times mineiros para a reta final do Brasileirão, agora no Jornal Bande Minas. A polícia civil prendeu 16 pessoas suspeitas de tráfico de drogas na manhã de hoje em Ribeirão das Neves. Entre os detidos, 10 são da mesma família conhecida na região como Família Metralha. As investigações começaram há pouco mais de um ano. Os policiais trabalhavam no combate ao tráfico de drogas no aglomerado do Borel, em Ribeirão das Neves, quando prenderam 10 pessoas da mesma família, conhecidos como Família Metralha. Os outros seis suspeitos foram descobertos porque forneciam o material que era trazido de São Paulo. Quando eles foram presos, as mulheres deles começaram a comandar do lado de fora o tráfico de drogas, sempre seguindo a ordem dos maridos. Então, enquanto elas estavam do lado de fora, comercializando, distribuindo a droga... ...na região. Durante os trabalhos, os policiais descobriram que um dos integrantes trazia de outro estado 3 quilos de cocaína dentro de um ônibus de linha. A droga pegou comigo, como diz pegou comigo, é minha, mas não era. A droga é do Lacrae, eu faleci do Lacrae. É para ele que eu estava trazendo a droga. A polícia ainda procura por outros seis integrantes. De acordo com as investigações, mais membros da família estão foragidos. Além deles, outros fornecedores da droga estão sendo procurados. Ao todo, foram expedidos 23 mandados de prisão. A polícia continua as investigações para tentar localizar os suspeitos. Tem algumas pessoas ainda foragidas, que nós estamos em busca de localizá-las. E já tem outras investigações contra as ramificações da quadrilha. A maioria dos presos que foi apresentada ficou à vontade na delegacia. Cássio, tido como um dos chefes do bando e apontado como suspeito de pagar uma mulher para entrar com drogas na penitenciária de São Joaquim de Bicas, estava tranquilo e confiante de que não permaneceria muito tempo preso. Daqui a três meses eu estou na rua de novo, sacudindo o bagulhão, daqui a mais. Uma operação da Polícia Federal deflagrada hoje desarticulou uma quadrilha que fraudava cartões de crédito da Caixa Econômica Federal. A estimativa do prejuízo aos cofres da Caixa é de cerca de 20 milhões de reais em menos de dois anos. O grupo usava os cartões para comprar produtos no exterior que eram revendidos com desconto. Os criminosos se passavam pelos titulares dos cartões fraudados para conseguir uma autorização para compras internacionais. Foram cumpridos 13 mandados de prisão preventiva, 19 de busca e apreensão em Juiz de Fora, Paraná, Rio de Janeiro e ainda Espírito Santo. Servidores municipais de Belo Horizonte decidiram em assembleia na manhã de hoje pela continuidade da greve. De acordo com o sindicato, a categoria rejeitou a proposta de abono apresentada pela Prefeitura. Os servidores estão em greve desde o último dia 5 de outubro. Depois do encontro, os funcionários saíram em passeata por vias do centro. De acordo com o sindicato, a categoria reivindica um reajuste salarial de 25% para os anos de 2015 e 2016, além de um aumento no vale-refeição na mesma proporção. A seguir, as expectativas dos times mineiros para a reta final do Brasileirão é daqui a pouco. Agora 6 horas e 54 minutos, brevíssimo intervalo, não saia daí. Jornal Bande Minas Oferecimento